Galera, fala aí um pouco do Walter, a contratação que o Paysandu acabou de anunciar, né? É um bom jogador, na minha opinião, tecnicamente ele é inclusive um dos melhores na função de centroavante. O problema do Walter, galera, é o extracampo, né? Ele é um jogador bem problemático, ele já saiu de vários clubes por questões de problema com jogador, de problema com diretoria, né? Ele é um jogador, como todo mundo sabe, ele tem um problema aí de peso, que ele não consegue manter um peso abaixo do que ele tem, né? Um jogador que não chega a ter, acho que nem um metro e oitenta e tem mais de noventa quilos, isso é muita coisa, né? E, obviamente, ele ainda não é um jogador veterano, né? Mais experiente, melhor dizendo, né? Porque acho que ele não chega nem a ter trinta anos, mas a gente sabe que um jogador na situação dele, né? No alto rendimento, o joelho vai estourar, não vai demorar, né? Quando ele chegar numa determinada idade, se ele não conseguir controlar o peso dele. Mas, assim, como eu falei, saindo dessa questão do peso, dos problemas, né? Que ele vem tendo ultimamente, como eu disse, ele é um dos melhores jogadores tecnicamente, ele sabe fazer gol, ele pode ajudar bastante ali, inclusive, na criação de jogadas, né? Não que ele seja um meia, mas ele tem muita técnica e isso facilita quando ele sai da área, né? Ele não tem mobilidade, ele não tem velocidade, não tem muita agilidade, mas ele tem essa técnica bem apurada, né? Por isso que eu digo que ele pode ajudar até na criação das jogadas com um time com mais mobilidade, né? Pra poder ajudar ele também. Assim, dentro de campo, né? Analisando a questão dentro de campo, eu acredito que ele vai ajudar, sim, né? Pela qualidade dele, pelo nível dos campeonatos que o País Sandu vai jogar, né? Série B é uma competição abaixo da Série A, obviamente, e o Walter na Série A ele já conseguia se destacar, então, não vejo ele tendo problemas pra jogar Série B. Agora, assim, o problema que ele pode ter, a dificuldade, é com relação ao peso, com relação a problemas disciplinares, né? E, bom, galera, é isso, né? Não tem muito o que falar do Walter, né? Ele é um jogador bem conhecido, né? Um jogador que, tendo aí um suporte da diretoria do País Sandu, da torcida, né? Que com certeza vai apoiar. Ele tem aí tudo pra dar certo, pelo menos nesse início, até o meio do ano, né? Até começar os problemas, né? De peso, de... Enfim, com jogadores, diretoria, se acontecer. Não tô dizendo que vai acontecer, mas... Geralmente, a trajetória dele pelos clubes onde ele passou sempre foi assim, né? Ele começa bem, até o meio do ano ele vai bem, aí depois começa a ter problemas, né? Mas, enfim, galera, vamos ver aí o que vai acontecer. Como eu já disse, é um bom jogador. Tem uns problemas dele, mas ele ajuda o clube, sempre ajudou, né? Em todos os clubes que ele passou, mesmo tendo... Mesmo sendo dispensado depois. Mas, enfim, galera, vamos ver o que vai acontecer com o Walter no País Sandu. E, valeu, galera, um abraço.